Eu lhe apresento, a melhor arma do jogo. É muito provável que as pistolas sejam o tipo de arma mais importante em Resident Evil 4 Remake. Não só por causa da sua versatilidade, mas porque ela é o tipo de arma que tem o maior drop de munição dentro do jogo. Às vezes você vai ficar sem munição de escopeta, você vai ficar sem munição de sniper, mas dificilmente você vai ficar sem munição de pistola. Então, já que existe uma pistola pra cada dedo da sua mão, aqui vai um guia pra te ajudar a decidir qual pistola mais se alinha com o seu gameplay. Então simbora. Ó, vamos começar com a SG-09R, que é a pistola que você começa o jogo. Logo de cara, ela é uma opção bem balanceada, e se você quiser, ela vai te carregar pelo jogo todo se for necessário. Ela tem um bom equilíbrio entre dano, capacidade de munição e precisão, e além disso, ela é compatível com a mira laser. Mas onde ela realmente vai brilhar é a partir do capítulo 9, onde um novo upgrade é desbloqueado quando todos os status de uma arma estão no máximo. E aqui, esse upgrade exclusivo aumenta a taxa de acerto crítico em 5 vezes. Isso quer dizer que a chance de acerto crítico, que nesse jogo é representado pelo desmembramento seguido de morte, aumenta muito e você vai ver cabeças, braços e pernas voando com muita frequência. Já a Punisher, que você consegue trocando com o mercador, é uma pistola com dano base menor. Aliás, a partir daqui, eu vou comparar todas as outras pistolas com a primeira, pra você ter uma base da melhor que você vai ter no seu gameplay se você optar em trocar. Bom, voltando a falar da Punisher, apesar do dano base dela ser menor que a da pistola inicial, ela tem o magazine e a cadência de tiro maior. Só que o pulo do gato tá aqui. Apesar do dano base dela ser menor, o tiro dela atravessa um inimigo, ou seja, com um tiro você pode acertar até dois algos. Isso sozinho já seria um negócio interessante, mas a verdadeira utilidade dela é quando você enfrenta inimigos com escudos ou armaduras que existem em abundância no castelo. Nesse caso, a Punisher consegue penetrar esse escudo e acertar diretamente o inimigo atrás dele. E o upgrade exclusivo dela faz a coisa toda meio que sair do controle, porque aquele tiro que atravessava até um alvo agora pode atravessar 5 bonecos. Muito útil pra aquelas hordas que você consegue enfileirar e descer o chumbo, ou como eu disse, pros inimigos no castelo. Agora, indo pra Red 9, a coisa aqui é curta e grossa, é a pistola com o maior dano base do jogo. Se você vai usar essa pistola, com certeza você não tá preocupado com o tamanho de magazine ou a cadência dela. O que você quer mesmo é arrancar o couro dos bichos da melhor forma possível. E o que o upgrade exclusivo dela faz, você me pergunta? Bem, aumenta ainda mais o dano. Sendo específico, o dano dela é multiplicado por 1,5 vezes, ou seja, o dano final dela é de 4,05. E, bom, é só curta, grossa, feia e efetiva, tipo seu tio corintiano. Blacktail. Esse bloco preto lindo é a opção mais balanceada do jogo. Apesar dela ser a pistola com o menor magazine, os outros status dela são acima da média, e tirando a Matilda, ela é a pistola com maior cadência de tiro do jogo. E como não dá pra ganhar todas, infelizmente a Mira Laser não é compatível com a Blacktail. Mas em contrapartida, seu upgrade exclusivo faz seu dano ser multiplicado em 1,5 vezes, ou seja, seu dano máximo é de 3,6. Isso faz ela ficar na frente da maioria das outras pistolas, não só pelo dano, mas também pela sua cadência de tiro acima da média. É a melhor pistola do jogo? Isso aí vai depender de você, mas o que eu posso dizer é que ela é de longe muito versátil e que dificilmente vai te deixar na mão. E por último, mas não menos importante, a gente tem essa coisinha chamada Matilda. De longe, ela é a pistola com maior DPS do jogo. Perceba que eu não falei dano, porque nesse caso a pistola com maior dano por tiro é a Red Nine. Eu falei DPS, dano por segundo. Porque o que a Matilda faz é, quando acoplada com a coronha, ela dispara em rajada de 3 tiros. E isso aqui oblitera qualquer esperança que um ganado tem de chegar até você. E com o upgrade exclusivo dela comprado, você pode ter até 60 balas no magazine. E a parte ruim é que seu estoque de munição vai de 100 a 0 em 7.8 segundos. E agora você deve estar pensando aí, falou esse monte de lado aí e não falou qual é a melhor. Pois é, é porque não tem. Cada pistola desse jogo tem uma peculiaridade. A Red Nine, por exemplo, que poderia ser a melhor pistola do jogo por causa do seu alto dano base, ela é um canhão e é a mais lenta de todas. A Punisher é a mais fraca, mas seu tiro vale até 5 bonecos. A Matilda tem o maior DPS do jogo, mas seu estoque de munição que você passou o jogo todo administrando vai ficar inexistente em questão de segundos. A Black Tail é bem balanceada entre dano e velocidade, mas seu pente é o menor de todos. E a SG-09 é uma pistola sem sal que vai estourar umas cabeças com uma certa frequência. Então a moral da história aqui é o seguinte, não existe escolha errada. Vai com a pistola que você mais se identifica. Por exemplo, apesar de não ser compatível com a mira laser e ter o menor pente de todos, eu gosto muito da Black Tail. Eu tô ciente que eu tô perdendo na precisão e no tamanho do pente, mas ainda assim eu gosto de como ela joga. E no final das contas eu falei esse monte de ladainha pra te ajudar a decidir sabendo o que você está escolhendo em detrimento das outras opções. Mas assim, uma coisa que eu recomendo com todas as forças do meu ser é você sempre ter a Punisher no seu inventário durante a passagem pelo castelo. Aqui tem muitos inimigos com escudos e aquelas aranhas que grudam atrás dos ganados pra controlar eles. Mas com a Punisher acaba que tudo isso se torna irrelevante, porque os escudos vão ser perfurados e as aranhas vão ser desengatadas das nucas dos bonecos no primeiro tiro que varar a cabeça. E fora esse uso específico, seja feliz com a sua escolha, porque no final das contas, tudo que conta é a diversão. Ué, mas você tá finalizando o vídeo sem falar da Sentinel Nine? Sim, se ela não tá no jogo base, pra mim ela não existe. Abraço.